Cuidados! O monstro tá furioso! E aí, mano? Hoje eu tô aqui no Monster Hunter Wilds, que é um jogo que eu tava esperando bastante sair. Lançar um beta meio que do nada aqui, e eu tenho jogado ele faz uns dias. Olha meu gatinho. Deixa eu publicar uma missão aqui. Começar caçando um linguaralha ali, hein? Um linguinha nervosa. Era pra ter feito vídeo no primeiro dia da beta, só que acabei me distraindo pra cacete. Tem umas 25 horas no Monster Hunter Wilds, que não é muita coisa, pra esse tipo de jogo não é muita coisa. Mas eu aprendi a jogar de hammer lá, né? O martelão aqui que eu tô usando. Eu passei bastante tempo escolhendo uma arma, porque lá tem vários tipos de armas, e cada arma tem um estilo de gameplay totalmente diferente da outra, saca? Aí aqui ainda por cima eles adicionaram umas mecânicas novas, sim. Então eu tava pegando elas nesses primeiros dias, e eu só tava jogando mesmo de boa na real. O martelão tem a mecânica de attack of 7 no meio do combo, que é basicamente um ataque que reflete o ataque do inimigo. Ó, o combo básico é assim. Um, dois, aí esse terceiro aqui é um attack of 7. Aí sempre que eu acerto ele, ó, um, dois, aí esse terceiro aqui, pum. Se eu acertar na hora que o inimigo tá batendo em mim, se eu conectar com o ataque do inimigo, ele vai refletir. Pelo fato de ser um terceiro golpe assim, é bem difícil de acertar o timing. Mesmo que dê pra segurar ele um tempo, é bem complicado. Mas é bem satisfatório também, cara. Ó, dá pra segurar esse tempo todo aqui, ó. É um tempo bom até aqui, dá pra segurar, mas mesmo assim, é um terceiro golpe só. Aí acontece isso daqui, ó, sai as faíscas na hora e pá, e o inimigo reflete. É muito louco. O joguinho tá bem divertido, mano. Só a beta aqui, não dá nem pra opar a arma, tá? Tô batendo, tô pregando os inimigos aí, não dá dano quase. Mas mesmo assim, é excelente isso pra aprender as mecânicas. Só que aí o vídeo eu vou ter que dar umas editadinhas, assim, a luta não fica de 30 minutos, eu lutando só contra um único inimigo, saca? Tá, chegando aqui no Niguarude, ninguém nervosa. Vou já usar o cover. Mano, pô, tá muito gostosinho o jogo, velho. Tá muito gostosinho. De martelo é aquela, né? Só lapada pesada e fazer o inimigo ficar no chão o máximo de tempo possível. Já foi. Já foi, velho. É a gameplay de chão, mano, pros inimigos. Tá, já fiz um machucado nele. Cuidado, o monstro tá furioso. Ele tá furioso, velho. Uh, não. Tá, beleza. Caraca, eu cheguei aqui com a vida toda zoada. Nem vi, mano. Aonde você vai com essa língua aí, meu mano? Uh, eu acertei um ataque offset nele. Fica no chão. Eu tô testando ainda. Tô testando as combinações de ataque que eu gosto mais pra dar um DPS maior, sabe? Porque o martelão, ele tem combo infinito. E aí, né? Ah, dá pra desviar com um ataque carregado também, que é uma decisão muito bem-vinda. No World não dava pra fazer isso. Volta pro chão. Fiquei, fiquem! Fiquei, fiquem! Boa, de novo, velho! Eu tô pegando o time do Offset. Nossa, cara. Se eu tivesse com uma arma upada aqui ia ser insanidades, tá? Eu acho que ele já teria ido de base. Nossa, volta pro chão. É gameplay de chão, mano. Safou! Um… Falou pra Sbarar! Ei, mas como poderia pra Sbarar! Acho que tá indo pra outra hora Não, 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 não vai pra outra hora Vamos conversar Usa essa linguinha em mim Ah, não, velho Queria ter matado ele antes dele sair Será que consigo cair em cima dele? Vou cair em cima dele, só que apertei botão errado Top Agora, agora, hein Pô, é, mano, volta aqui Desgraça Vou ter que correr atrás dele Engraçado que Monster Hunter é um jogo que eu sempre vi o pessoal jogando Assim, mas eu nunca entendi absolutamente nada Que é um jogo, é um jogo diferente Vamos dizer assim, mas ele é o Cara, se eu não me engano, ele é o mais vendido Da Capcom, ganha até de Street Fighter Resident Evil, essas paradas assim Tinha visto uma listinha e fiquei impressionado Só que ele é mais famoso Fora do Brasil, né Caraca, e essa linguinha aí, mano? Calma aí Tá com uma linguinha seduzente, mano Se eu querendo tirar ele do canto Ele foi mais que o canto ainda Ataca, ataca Pô, não foi? Que isso? Estourar a Flash aqui Ataca, ataca Gente, ele tá cego aí Fica difícil Eu queria acertar mais algum offset nele Vai, agora hein Vai Boa Só que ele não caiu, cacete Ah, boa, velho Sério, eu dei maior reflect Estilosíssimo E ele não caiu Aí eu dou uma cutucadinha e ele cai Top Obrigado, velho Um monte climático O bagulho Ai, cara Ó, pra quem não sabe, esse daqui dá pra você segurar só o botão Ele aparece o botão três vezes Mas se tu segurar Ele continua Pegando, né Os itens Se ferrar seu linguarudo Salado Eu tentando finalizar de um jeito estiloso Pro cara cair pra uma cutucadinha Tá, bora caçar um, tira os bagos ali Ele não gosta que eu chame ele desse não, mas Tá ligado, né O da hora daqui é que a HUD é totalmente customizável Eu religuei algumas coisas, mas Depois já vou desligar Porque me dá agonia de fumitar coisa na tela Só que eu queria ver os danos que eu tô dando Se eu começar a fazer mais ataques normais Tipo, ataques que eu fazia no World basicamente, né Que aqui eu tenho usado uma sequência diferente Tá, bora pra vir Putz, eu esqueci que dava pra dar um ataque sorrateiro nele primeiro É, ele não gosta do nome que eu dei pra ele Tá, deixa eu ver se eu consigo timear certinho Deixa ele virar pra cá Tá Um Dois Ih Ooooooh Caraco, velho Na moral, mano Que delícia Essa é a sequência que normalmente eu usava no World, né Do Big Bang Missão iniciada só agora Que eu só marquei ele de ver isso Publicar uma missão Chegou Espera que não tenha algum tipo de um Chegou Espero que não tenha algum tipo de um Chegou Espero que não tenha algum tipo de um Chegou O último ali deu um daninho a mais Até Boa Eu não sei se vale muito a pena eu fazer esse ataque específico Um As pregadinhas Até que tá dando um dano Dá pra linkar os combos infinitamente com o martelão Ataca, 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 ataca Ah Bom Desequilibrei ele, mas Queria ter acertado o offset Vem Nossa Que isso Mano É muito satisfatório acertar Você tá louco Os seguidores Temos aí Uh Um 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 Taca, 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 taca Pô, não fui no timing certo Mas mesmo assim derrubei ele Então essa sequência aqui, ela é mais fraca mesmo Pô, de terminar o Big Bang inteiro Acho que daria pra eu terminar o Big Bang Linkando ele com um golpe carregadão Uh, louco Tá, tá bom Esse daqui pelo menos foi com golpes em top Agora eu vou até trocar de armadura porque o bagulho vai ficar louco Mas vou caçar um rei delas Eu tava usando a outra só que ela tem fraqueza pra raio E ela não me dá bônus nenhum basicamente Essa daqui ela me dá um bônus de ataque quando acerta o Z-Flex Que o inimigo que eu vou enfrentar agora é bem forte Então vou ter que usar outra armadura Até onde eu sei, esse daqui é o inimigo mais forte que vai ter aqui na beta Eu tô entrando nesse servidor que tá vazio Assim eu faço só das paradas Porque se entrar mais gente vai começar a confundir minha mente toda Esse daqui eu vou até fazer um churrascão Um bife com mel Deixa eu ver se eu acho aqui Se liga nas habilidades Ó, queijão Será que fica gostoso, cara? Eu acho que fica, hein? Pelo menos parece Ó a carinha de 7x6 É um negócio que é bem de anime, assim, né? Essa parada de comida desse jeito Eu não cheguei a criar muitas coisas, farmar coisas Eu não gosto de farmar, tá ligado? Então o Monster Hunter eu jogo sem farm E eu me ferro bastante por causa disso Sim, as lutas demoram mais, né? Eu só tivesse uns farmzinhos, algumas coisas Mas... Não é um negócio tão necessário assim Só que o que eu encontro pelo caminho Eita, ele já tá ali, já Esse bicho é apelão Deixa eu ver se eu consigo dar uma encravada Na manha dele Eu queria conseguir desviar do grito, cara Boa! Aí sim, já é um bom sinal Desviou do grito, é um bom sinal Essa sequência é definitivamente mais forte Nossa, solicitando, cara Olha o estilão dele Se pega a dor e sofrimento e nada mais Oh, meu Deus Vamos conversar com ele Cara, ele é muito duro, velho Tem que falar baixo, Nengue Agora, 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 agora Ataca, ataca Caraca, velho Trocamos golpes Claro, é um lançado Nossa, que sequência é Pô, ele vai fugir Seria o Dream acabar com ele aqui Só que a minha arma não tem dano suficiente Ah, eu tenho um plano E o plano envolve um clarão lançado Ah, é Os traumas do Kod Mano, que bagulho top, na moral, velho Cada vez eu tô gostando mais dele Sendo o terceiro golpe, só Calma, 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 calma Calma, calma, calma Esse raio aí é hit-kill Não tem como Ele vai fugir Ele vai fugir Ó, vai amanhecer O clima, ele é global Sempre tá no mesmo horário Em todos os servers A não ser que tu esteja em missão Tem missão que muda o clima Eita, o buracão É meio que um aspecto MMO no jogo Eu achei interessante até Só que eu prefiro de dia A noite Fica muito ruim a noite pra vídeos, né E ele tá mancando Era pra eu ter capturado já ele Só que Não tô afim de capturar Quer dizer Dá pra tentar Mas eu acho que é melhor eu derrubar ele Eu acho que é isso Segura isso daqui então Boa Boa Dá pra terminar no big hit Eu queria terminar com aquele hitzão MMO destruindo o universo Mas Eu aceito esse daqui Então é Esse daqui é Monster Hunter Wilds Eu acho que muita gente não esperava Que eu curtiria Monster Hunter Mas É um jogo que eu peguei pra aprender a jogar Antes de sair o Wilds Saca Eu aprendi a jogar o World Antes de sair o Wilds Eu preferiria Se ele tivesse uma gameplay Mais parecida com Dragon's Dogma Que Dragon's Dogma eu sou viciado Saca Só que é bem diferente né A jogabilidade Esse daqui em específico Tá bem satisfatório de jogar Saca Então É É isso mano Até a próxima E aí